Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Gente, olha aqui, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os construtores. Isso é assim que se começa o Salmo 126. O Salmo 126 fala assim, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os trabalhadores. O Salmo quer dizer que se você não colocar Deus dentro da sua casa, Deus dentro da sua família, você não consegue, você não consegue criar uma família, você não consegue administrar uma casa, você não consegue coordenar a sua família. É, não é brincadeira não, gente. Quando a gente tira Deus e quando a gente descarta Deus da nossa família, a nossa família vira isso aí. Filho que não respeita mais os pais, pais que não se respeitam entre si, uma confusão danada, a gente não sabe mais os limites, a gente não sabe mais falar não para os nossos filhos, e os nossos filhos começam a fazer o que bem entendem. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Presta atenção e nunca esqueça disso. É Deus que tem que estar no meio da nossa família. Não dá para você querer ter uma família sem religião. Vê aí, vê aí. Você mesmo deve conhecer gente que, de repente, não tem fé, não tem igreja, não tem religião, não tem nada. Vê lá, vê no que vai dar esse negócio. Nunca dá coisa boa. Então, não importa a sua religião, mas importa que você possa, com toda certeza, fazer Deus o construtor da sua casa e da sua família. Tá bom? Vamos rezar agora? Vamos rezar agora e vamos pedir por tantas e tantas pessoas, por você, que coloca a sua oração, que coloca o seu pedido, a sua aflição, o seu medo, tudo isso diante de Deus, os seus projetos. Vamos pedir para que Deus possa abençoar. Deus, nosso Pai, Senhor de toda a consolação e de toda a paz, pedimos neste momento que fazei descer sobre nós a vossa benção, o vosso amor, santificai a nossa família, santificai o nosso coração, conduzi-nos, Deus Todo-Poderoso, pelos caminhos que vós mesmo nos indicais. Olhar com carinho agora os que estão doentes, curai-os, os que estão tristes, Senhor, dai a eles alegria, aqueles que não conseguem ter a voz, Senhor, como o absoluto, como o principal. Fazei com que eles possam enxergar esta verdade e vos colocar dentro das suas famílias. Pedimos agora a vossa benção sobre todos os objetos, mas sobre esta água que vos apresentamos. A benção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.